Olá meu povo, bora caminhar. Com chuva, com sol, com frio, bora caminhar. Tem muita gente aí dizendo Não avisa, comecei a caminhar. Parabéns pra você. E você que ainda não foi? Eu tô esperando você dizer que foi, viu? Bora meu povo, bora caminhar, mas avisa aí. Eu abro o mundo e tudo que sou, sou pra te dar. Bora meu povo, fazer exercício, né? Pra ficar saudável, poça na peruca e cebo nas canelas. Tô pensando seriamente em comer um beiju de fogo com café lá na casa de uma amiga minha. Não tem lógica. Não tem lógica. Não tem lógica. Então meu povo, será que até 2025 eu fico em Guatamires? Olha lá, ele tem coragem de balançar naquele. Eu não vou de jeito nenhum. Quando ele começa a balançar, eu já fico com medo. Tem que soltar. Tem que soltar o corpo. Tem que se soltar. No começo dá medo mesmo. Depois a gente acostuma. E aí, olha lá. Olha lá. Olha lá. Esse negócio é tão esquisito. Você tá maravilhoso do que eu, viu? Claro, você tá parado sem graça. Dá um pouco o joelho, mas é bom. É ruim, mas é bom. Cortar essa musculatura. Isso é ruim, mas é bom. Minha esperança é até o Natal entrar na roupa do ano passado. Vamos ver. É em chão até dezembro, né? E o Jorge, nessa força toda, você vai até onde, Jorge? Meu braço tá doendo demais, tá louco. Tá dor no braço. Ó meu povo, faz exercício. Não faz não, Jorge. Faz não. Faz não, ele não pode. Ó meu povo, sair do sofá, dar cama, fazer caminhada. Minhas pernas tá tremendo. É aqui, fortaleceu, Léo. É, mas... É bom pra saúde. Pergunta como é o nome dela. O nome você chama? Simone. Simone. Olha aí, a Simone com a Ivone aí, ó. Fica fitness, saudável. Até o filhinho dela, Davi, faz. Falta só você aí, viu? Ó meu povo, sai do sofá. Deixa a preguiça de lado. Faz exercício. Inscreve no canal da Bisa. Compartilha, comente. Vamos que vamos. Bora, meu povo, pra casa. Bora, meu povo, pra uma vinha. Já malei demais. Ó. Oi. Olha aí, eu aqui, pra fazer uma coisa. Se vocês assistirem esse vídeo, é porque deu certo. Sempre eu falo isso. É que nunca mais eu fiz. Eu vou trazer uma receitinha, que é pras crianças, né? E também pra gente, que a gente também gosta, né? Eu nem sei se eu vou resistir, mas talvez eu coma pelo menos um, né? E eu vou fazer bolinho de chuva. Bolinho de chuva que tanto eu fazia pros meus netos, né? Fazia aquele bolinho maior e fazia também esses bolinhos de chuva, gente. Era muito bom. Então eu vou tá fazendo aqui. Ô meu Deus. Olha a vida cacetada. Vocês gostaram, né, do vídeo com a Tamires? Meu povo, aquela Tamires me fazia tanta raiva. Eu vou falar a vocês por quê. Quando ela era pequena, né? Aqui em Barbacena. Quando ela era pequena, a irmã dela mais velha, ó, eu coloquei um ovinho, né? Vou fazer uma receitinha bem pequenininha. Um ovinho e vou pôr apenas duas colheres de açúcar. Nada mais que isso. Porque é só um pouquinho. Assim mesmo, eu tô pensando até em doar esses bolinhos. Então, meu povo. E aí, eles vinha aqui nas férias, aí juntavam a Dauane, Tamires, Gabriel e Luiz. Porque a Maiara, na época, era muito bebezinha, ela nunca, né? E aí, eles pegavam fogo. Eita, meu Deus. Eu acho que eles já vinham, né? Era tanto por causa da vó, era tanto por causa da rua, né? E a Dauane, ela não saía daqui. A minha nega não saía daqui pra nada. Ela arrastava sofá, ela limpava tudo, sabe? Chega dava gosto de ver aquele cotoquinho, sabe? Era tão perfeitinha, tão bonitinha. Eu falava pra ela, quando ela terminava e me ajudava, ela falava, vai brincar, filha. Não quero não, vó. Eu vim pra ficar com a senhora. Fala, tá bom, então fica. Ó, eu vou colocar aqui. Quatro colheres dessas, eu acho que é um pouquinho de leite. Ai, gente, eu tô perdido com esse bolinho de chuva. É que nunca mais eu fiz. E vou também colocar uma pitadinha de sal, porque vocês sabem que eu gosto de fazer os meus doces sempre pôr no... Não os doces, né? Coisa de bolo assim, né? Pôr uma pitadinha de sal pequenininha. E a Tamires, ela não parava aqui dentro. Gente, mas me dava uma agonia. E aí ela descia. Aqui tem muita menina que é da idade dela. Quase da idade, da idade mesmo, né? E ela descia e ela subia. Ela descia e ela subia, a campainha. Abria a porta. Tamires, o que você quer? Eu quero água. Aí daqui a pouco... Vermelho, só um tomate, né? Aí ia de novo. Por favor, Tamires, para com esse sobe e desce. Daqui a pouco... Tem alguma coisa pra comer? Gente, vocês não imaginam como a Tamires fazia raiva quando era pequena, sabe? O que ela me dá de amor hoje, né? Era o que ela fazia quando era pequena. Sem contar que quando ela vinha, ela vinha com uma cabroeira. Pensei. Chegava na porta e eu abria a porta assim, ó. Aquela... Aquela ruma de menino. De meninas, né? O que é isso, Tamires? Aí eu chamava ela aqui dentro. Pare de trazer criança pra aqui, Tamires. Já tem vocês. Já, já tem vocês. Pra quem é mais criança, né? Brinque com elas lá. Quando você vier, venha só. Vocês ouviam que não era com vocês? A mesma coisa era a Tamires. Na próxima, lá vem ela de novo. Aí as meninas... Eu quero uma coisa. Mas meu povo, você mora tudo aqui. Eita, Deus do céu. Que tempo bom que não volta mais, né? Mas diz ela que... Ó, eu vou pôr uma colherinha de pó royal dessas... Como é o nome? Dessa de café... Café não. Chá, né? Isso. Diz ela que quando o João crescer mais um pouquinho, ela vai deixar ele passar férias aqui. Eita, Deus. Já pensou? Férias com o neto, com o bisneto, né? Que delícia, meu Deus. Esperem Deus que eu esteja bem pra isso, né? Esteja viva. Com saúde. Até eu acho que eu ando meio sem paciência assim, sabe? Com criança. Mas é porque... É aquilo que eu falei pra vocês. Tudo tem um tempo. Você tem um tempo, né? Pra ter seus filhos. Eu vou botar mais uma colherinha, gente. Eu quero que fique mais durinha essa... Essa massa. Então, a gente tem... Sempre tudo tem um tempo, né? Aí tem aquele tempo que você já não tem mais tanta paciência com criança. Pequena, né? Falta a paciência. Mas não tem coisa mais gostosa do que neto, né? E bisneto também. Eu achava que... Eu não imaginava. No meu pensamento, eu nunca imaginei que eu ia ter bisnetos assim. Mas pelo andar da carruagem, quem sabe eu vou ter até... É, como é? Tataraneto. Ih, Deus seja louvado por tudo. Vamos lá. Deixa eu ver se já tá bom. Gente, a Ivoneida que faz um molhinho de chuva maravilhoso. Mas aí... Ela disse que... Não quer mais fazer. Porque o último bolinho que ela fez... Parece que o bolinho criou vida, sabe? Ele criou pernas, braços. E aí ela disse... Eu não quero mais fazer, não. Que fica parecendo um monstrinho. E como é que eu vou mostrar isso no canal? Esses monstrinhos. Ó, esse ficou com uma perninha, né? Tá vendo? É assim, ó. Que fica o da Ivoneida, né? Cheio de perninha, de bracinho. E ela disse... Eu não quero esse rostinho, não. Ai, Deus do céu. Fazer de tudo pra não deixar vocês sem o vídeo, né? E também tem a oração. Que muito... Sabe? Tem surgido muito efeito. Jesus tem operado grandes coisas. Através da oração. Também de quem me procura, né? No... No WhatsApp. E me pede pra orar. Eu oro por todo o meu amor. Por todos que pedem. Não sei nem quem é. Muitas vezes eu nem olho pra foto do WhatsApp. Pra saber... Ai, é Beltrana. É Cicrana. Não. Eu simplesmente oro e peço a Deus pelaquela pessoa. Eita, já deixei eles... Meio escurinhos. Ai, gente. Será que vai ficar bom? Bom. Se ficar bom, vocês vão assistir o vídeo. É porque ficou bom. Mas aqueles ficam bem escurinhos. Mas eu não tô racista não. Deixa eles ali. Eu gosto também. Fui lá na praça. Não fui de manhã porque o vídeo não tinha entrado. Eu ia de manhã. Mas aí... Como era que eu ia? Com o mesmo celular se o celular... Se o... O vídeo tava carregando, né? Não dava. E tinha? Não tinha. Não dava pra ir, né? Aí eu tinha que esperar o vídeo entrar. Pra depois pôr mais vídeo no... No... No celular, né? Aí não deu. Aí eu aproveitei. Agora fui com o Jorge. E a Ivaneide agora tá, né? Encontramos uma moça lá chamada Simone. E o filhinho dela, Davi. Sempre a gente encontra gente nova, né? Tem... As pessoas... Tem vários horários que as pessoas vão, né? Umas vai de manhã, outras vai à noite. Ai, gente. Essa pracinha é tão bom. É tão boa. Tem aqueles aparelhinhos. Tem os... Os passeios ali pra gente caminhar, né? Eu acho que foi uma coisa muito boa que fizeram ali. Na população, né? O povo senta ali e conversa. Casais de namorados. Amigas, né? Se junta ali. Senta ali naquela mesinha. Aqueles banquinhos, né? E bate um papo. O ar... Ao ar livre, né? No calor é muito bom. Assim, à noite. A gente ir à noite. Pra refrescar um pouquinho. Deus, noite e saúde, né? Pra gente... Fazer umas caminhadinhas de noite ali. Aproveitar... Todo o restinho. Que agora eu me lembrei... De um YouTube, né? Não tem ninguém rico aqui. Vamos aproveitar até o restinho. Eu acho... Eu tenho certeza que por aí... Por todo canto tem... Bolinho de chuva. Mas... Não tem bolinho de chuva da pizza. Que que eu me lembro eu não fiz. Gente, faz tanto tempo que eu não faço isso. Porque ele é pedidozinho, né? Pra quem tem diabetes. Não é uma coisa muito boa, né? Do diabético comer. De ligar. O óleo já tá super aquecido. Olha aí. Tem um tiquinho bom, né? E para as coisas aqui. O óleo tá aqui todinho. Ai... Deixa aqui. Aí é bom, né? Passar. Um pouquinho. Depois eu vou olhar como ficou esse vídeo. Se não tá muito grande. Aí... Se der eu mostro... A nossa jantinha. Se vocês verem... Ai... A cara da Ivoneide. Por que eu tô preparando canela? Eu não vou falar de tudo, não, mulher. Calma. Ela detesta canela. Ô, meu Deus. Tem quem não gosta de canela. É isso? Eu amo canela. Vamos passar um pouquinho aqui, né? Só um pouquinho, Zaninha. Ai, como tá quente. Acho que tava quente aí. Passar só um pouquinho. Pronto. A Liliane... Falou ainda agora comigo. Mãe... O que que você vai fazer? O que que você vai fazer de janta pro canal? Eu falei, não, de janta nada. Porque eu acho que a gente vai comer arroz, feijão e zoinho. Mas eu acho que eu vou fazer bolinho de chuva. Ela... Bolinho de chuva? Falei, é, mas não tem quem leve. Ai, Deus. Hum... Vai ser só isso. E aí, tem o servido. O bolinho de chuva da Bíblia. Então, até mais tarde. Na hora da oração. Que eu vou fazer, tá bom? Boa noite, meu povo. Mostrar a nossa janta. Mostra aí, Vaneide. Nosso feijão. Nosso feijão velho de guerra. Uma malassada, que a Boninha fez. Uma bela bacia de salada. E arroz. E nós, né? Falar aí boa noite. Boa noite, pessoal. Então, meu povo. É... Contar uma coisa pra vocês. É... Vocês viram que a Tamires veio aqui, né? A minha negra veio aqui. Veio ela. Veio o marido dela. O... O meu bisneto, né? João. É... Foi muito bom, né? Animou a gente. Fica mais delícia. Ficou com o meu pescoço todo. E animou bastante a gente, né? Me alegrou, né? Naquele momento de tristeza. E quando foi ontem, o Gabriel chegou aqui. Só que eu... Pra quem é novo, não sabe. Mas Gabriel é meu neto, né? Ele tem 20 anos. É o único filho da minha filha, né? Ela só teve ele. E o Gabriel é diferente da Tamires, que é a Tamires da Serelepe, né? E o Gabriel não gosta de aparecer. E a gente tem que respeitar, né? Não é porque eu mostro minha cara, né? Na internet aí, pro mundo todo ver que ele é obrigado, né? Ele não gosta. Mas eu achei lindo a atitude dele. Ele deixou um pouquinho a poeira sentar, a história do Pingo. Porque Pingo era o irmãozinho dele. Né? Se criou com ele. E com todos os meus netos, né? Mas foi mais com o Gabriel. O Gabriel devia estar com, sabe? Com alguma coisa atravessada na garganta. E aí ele veio aqui, me beijou, né? E tudo. E ele trouxe um bombom pro vô dele. E desejou o feliz dia dos pais, gente. Porque praticamente foi a gente que criou o Gabriel. Verdade. E eu achei a coisa mais linda, né? Dele vir falar feliz dia dos pais. Né? Pra pessoa que ele mais ama. Porque não existe pessoa. Só a mãe dele, né? Que ele mais ama do que o Jorge. Ele já falou pra mim. Sabe? Que ama muito a gente. Mas que ama muito esse vô dele, né? Verdade. E o vô dele também deve se sentir como pai, né? Ai, muito. Um dedo pequenininho com a gente, lembra? Pra gente ser pro filho, né? Então, um beijo, Biel. Um beijo, Stephanie, né? Que é a esposa dele. Vieram aqui, né? Ainda passeei um pouquinho de carro. Fui lá na casa da Liliane, né? E vamos jantar, meu povo? Que a gente tem que correr, né? Porque a gente vai pra igreja, né? Tem campanha hoje, de segunda, né? E esse vídeo só entra amanhã. E quando eu chegar, né? Eu faço a oração e termino o vídeo. Boa noite, meu povo. Cheguei faz pouco tempo da igreja. Não, já faz acho que uns quarenta minutos, né? E já tô ficando um pouco com sono, porque a gente acorda cedo, né? E aí não cochila mais a tarde. Vai o dia todo, né? Hora por um, conversa com o outro, né? E aí termina, gente. Que a gente, né? Fica com... Logo cedo já fica com sono. Apesar que não tá tão cedo, né? Já são umas dez e pouco da noite. Quase onze horas. É... Eu tô assim, porque eu tô com a mesma roupa que eu fui, né? Pro culto. A roupa é diferente da que eu gravei de tarde, né? Na hora do bolinho de chuva. E também da caminhada, né? Porque eu fui pra igreja. Com aquela roupa furada pra igreja, né? Também. Ai, Jesus. Foi um culto abençoado. Louvado seja Deus. Deus falou grandemente, né? Com aquela missionária que pregou ali, né? É só bênção, né? A gente só tem a ganhar, né? Ouvir a palavra de Deus, a gente só tem a ganhar. É... Eu quero parabenizar a filha da irmã Lúcia, né? A Iracema. Que amanhã, que é quando esse vídeo entra, né? Ela tá fazendo aniversário, né? Dizer pra você parabéns, Iracema. Eu não te conheço, mas desejo muita saúde, né? Sucesso pra sua vida. Feliz aniversário. Parabéns. Deus te abençoe. Te cubra de bênção, né? E... Mandar um beijo pra irmã Lúcia, né? Também. Eu tinha falado, gente, que eu não vou... Por enquanto, eu não vou ter aquela hora lá dos beijos, né? Porque... Deixa eu passar uma semana pelo menos, gente. Deixa eu, né? Esquecer um pouco, né? E Deus também preparar uma cadelinha pra mim. É... Pint também, né? Que seja assim, é o número um. Porque eu acho a zero muito... A quítica. Sabe? Eu acho elas... Eu gosto. Mas assim, eu acho muito piquitica. E eu quero mais uma... Assim, pra parecer com o pingo. Não precisa ser da cor do pingo. Se fosse pretinha, eu ia amar muito, né? É... Mas assim, eu quero muito uma cadelinha, né? Pra mim... Pra me chamar de minha, né? Pra me criar, né? É... Que Deus preparar, né? Uma, né? Porque agora, no momento, eu não posso comprar. Porque... Eu tava vendo, os preços são meio salgados, né? É... E eu não posso. E outra... Eu também... Mesmo que eu compre... Comprasse uma dessas, assim... A prazo, pra mim pagar, né? Por enquanto, agora eu não posso. Mas... E aí, depois tem as vacinas, né? Tem outras coisas pra fazer. Porque eu não vou pegar a cachorrinha pra não fazer nada por ela, né? Também não é justo, né? Mas... Deus vai preparar, né? Em nome de Jesus. É... E vamos orar... Orar... Por... Quem está... Vamos orar por quem está com dor de cabeça aí. A começar... Pela iracema, aniversariante. Que a irmã Lúcia, a mãe dela, falou que ela tá... Acho que bastante dia já com dor de cabeça. Que não cessa, né? Isso é chamado, na maioria das vezes, de cefaleia, né? Essa dor de cabeça que não... Não passa. Senhor, meu Deus e meu Pai. Então... Eu vou orar... Por... Por todos vocês aí que precisarem. Senhor, meu Deus e meu Pai. Deus querido. Oh, aleluia. Louvado seja Deus. Oh, Pai querido e amado. Meu advogado fiel. Quantas vezes, meu Deus, eu entro na Tua presença. Pra pedir, meu Deus, pelo irmão que tá com a pressão alta. Pelo irmão que está com as portas fechadas de emprego. E o Senhor faz a obra. O Senhor entra com providência, meu Deus. Na vida dessas pessoas. Vai curando. Vai libertando. Então, meu Deus, eu entro na Tua presença nesse momento. Pra te pedir, meu Deus, por quem está aí. Pela Iracema. E quem mais estiver com essa dor de cabeça. Que ela seja curada nessa hora, em nome de Jesus Cristo. Cura, Senhor. Passa o bálsamo da cura. Sobre a cabeça dessa pessoa, meu Deus. E faz a obra. Cura, meu Deus. Tira toda essa dor de cabeça. Essa enxaqueca. Essa sonolência. Sabe? Esse mal-estar. Essa tontura. Eu repreendo todo o mal, em nome de Jesus Cristo. Na vida da Iracema. E de mais pessoas que estejam nesse mesmo... Com esse mesmo problema. Senhor, meu Deus e meu Pai. Eu te peço, Jesus. Cura, meu Deus. A minha irmã aí. Com essa dor, meu Deus, na coluna. Eu sempre venho pedir, meu Deus. Porque eu sei que é muitas pessoas. Com dor nas costas, Senhor. Com a dor na coluna. A dor, a vez, na bacia, meu Deus. A diabetes, meu Deus. Controla essa diabetes, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Controla, meu Pai. Essa pressão alta. Oh, Deus Todo-Poderoso. Visita o sangue, meu Deus. Da minha irmã, do meu irmão. Aí do outro lado. Que está com anemia. Que está com essa fraqueza. Doente. Vai curando, meu Deus. Tirando toda essa dor no joelho. Desinflama, meu Deus. Esse joelho. Essa queimação nos pés. Eu repreendo todo esse mal, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo. A pessoa que aí teve trombose, meu Deus. Entra com a cura, Senhor. Oh, Jesus amado. Eu te peço, Senhor. Cura, meu Deus. Aí essa mulher. Esse homem que deu trombose, Senhor. Aí nas pernas. Pai querido. Pai amado. Eu te peço. Em nome de Jesus Cristo. Pela pessoa, meu Deus. Em depressão. Que é ficar no quarto escuro. Que está trancada. Senhor, que às vezes tem briga. Contenda com os filhos, meu Deus. Senhor, eu repreendo toda essa contenda. Toda essa confusão. Esse espírito de rebeldia, meu Deus. Dessa filha contra a mãe. Dessa filha contra o pai. Desses filhos, meu Deus. Adolescente. Muitas vezes já passou da adolescência. Mas continua com ignorância com os pais. Eu repreendo, meu Deus. Toda essa contenda nessa casa. Toda esse espírito de confusão. Caia por terra em nome de Jesus Cristo. Entra, meu Pai eterno. Com a solução. Com a salvação. Com a libertação. Aleluia. Louvado seja Deus. Entra, meu Deus e meu Pai. Com a salvação no meio desse povo. Senhor, meu Deus e meu Pai. Visita o casal, Senhor. Nessa contenda, meu Deus. Quanta confusão. Quanta briga, meu Deus. Quanta inveja. No meio desse casal. Senhor, esse casal diante há pouco tempo. Se entendia tão bem. E agora já não suporta um ou outro, Senhor. Visita nessa hora, Senhor. Vai repreendendo todo o mal, Jesus. Eu repreendo todo o mal. Todo espírito de contenda. Toda inveja. Todo espírito de adultério. Caia por terra. Do meio do casal. Em nome de Jesus Cristo. Pai querido. Pai Santo. Abre a porta do emprego. Para esse jovem, meu Deus. Para ajudar a criar o seu filho. Tira ele do meio da confusão. Salva. Transforma. Liberta. Para a honra e glória do seu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Abençoa, meu Deus. Esse pai de família aí também. Mais velho. Que tá procurando emprego. Muitas das vezes, meu Deus. Já tem mais de 40, 50 anos. E tá difícil, meu Deus. Mas para o Senhor não é impossível. Abre, Senhor. Uma porta de escape pra esse homem. Pra essa mulher, meu Deus. Que não tá conseguindo mais um trabalho. Senhor, meu Deus e meu Pai. Eu te peço, Senhor. Abençoa, Senhor, as famílias. Em nome de Jesus Cristo. Deus Pai. Deus Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Eu te agradeço pelo dia de hoje. Te agradeço por mais um vídeo. Te agradeço por estar curando a minha tristeza. Eu te agradeço pela minha casa, Senhor. Pelo pão que o Senhor não deixa faltar. Pelos meus amigos que o Senhor me deu. Pela Ivoneide. Pelo Jorge. Pelos meus filhos, meus netos, minha Nora. Senhor, meu Deus. Pelos meus meus netos. Eu te agradeço por tudo, meu Pai. Por eu estar viva. Estar com saúde. Que eu, meu Deus. Eu diminuo a cada dia. E o Senhor cresça na minha vida. Que eu venha, Senhor, orar pelas pessoas ali no WhatsApp. Com todo o meu amor. Continuar. Com todo o meu carinho. Minha dedicação. E que essa oração venha diretamente do teu trono, Senhor. E entra, meu Deus. Com a cura quando eu pedir. Com a libertação. Com a porta de emprego, meu Deus. Atende, Senhor. Meu clamor. Em teu nome, Jesus. E para tua glória. Eu te agradeço pelo dia de hoje. E por mais um vídeo, Senhor. Amém. Eu vou terminar. Né? Dizendo. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Que seja depois de amanhã. Não sei quando, né? Que o amanhã pertence a Deus. Muitas das vezes a gente faz um plano. E o plano não é aquele. Não é o de Deus, né? Então, vamos entregar a nossa vida. Nosso caminho. A nossa família. Nossos filhos e netos ao Senhor. Entregar nas mãos dEle. E deixa que Ele tudo fará. Amém.